Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou transar o cabelo da minha irmã. Ela já está aqui, é bonita. Vou virar ela pra acabar pra vocês verem ela. Vou baixar mais. Tô bem bonita, né? Gente, hoje... Olha como eu tô toda barriada. Hoje eu vou fazer uma gipsy no cabelo dela, a minha famosa. Vou fazer a gipsy no cabelo dela uma vez só. Ficou top. Vou botar a foto pra vocês verem. E hoje eu vou fazer o cabelo dela, preta. Vou usar esse cabelo aqui. Vou usar o jumbo preto e vou usar esse cabelo da Ser Mulher, cabelo pano. Ela é um cabelo mais onduladinho. É meio cacheado e ondulado. Ela queria um ondulado, mas não tem. Então vai ser isso. Então vai lá que vai. Aí, vem falar o nome dela, né? O nome dela é V-Lady. A bonita. A bonidade. Enfim, gente, eu vou fazer. Já fiz três tranças no cabelo dela. E tô começando agora de tarde. Não sei que hora vai acabar. Não faço ideia. Só sei que eu vou fazer um pedaço hoje e amanhã eu faço o resto. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já fiz. Aqui, já fiz essa parte. Eu só fiz três, gente. Aqui, ó. Preciso abaixar. Aqui, já fiz três tranças. Eu tô fazendo, gente, no método box braid normal. Um nozinho. Vou fazer todo assim. E ela disse que não quer muito cheia. Nem quer vazio. Então, eu não vou partir muito fino. Nem vou partir grosso. E ela não quer uma trança muito cheia. A referência que ela me deu pro cabelo... Meiro, né? Que é de graça e ainda quer exigir. É, com certeza. Aí, já dividi essa parte. Como é fácil dividir o cabelo de outra pessoa, viu, gente? É dividir aqui. Agora eu vou partindo aqui. Não vou partir fino, muito fino. Vou usar pouca pomada, porque... Muita, dá muita torceira. Então, eu não gosto de passar muito. Gente, vou precisar dublar, porque a rua tá muito barulhenta. Então, já separei o cabelo. Eu já tinha cortado, né? Pra facilitar. Aí, separei algumas mexinhas. E separei algumas mexinhas de jumbo também. E já deixei ela separada. Aí, com agulha, eu vou colocar um pouco de jumbo dentro da trança. Que eu já parti e já fiz uma trancinha normal com o cabelo. Aí, eu não vou fazer grande. Eu vou fazer um pouquinho maior que o cabelo dela. Aí, vou dar duas voltinhas. Aí, vou começar a trançar. Não sei se dá pra vocês verem um pouquinho. Só que eu tapei um pouquinho, porque eu tava com ângulo um pouco difícil. Porque eu só tô acostumada a fazer mais no meu. A gravar. Mas aí, de forma de box braid normal. Aí, eu vou trançando, né? Vou camuflando o cabelo. Ai, gente, desculpa. Não dá pra ver bem. Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês. Do passo a passo. Pra vocês aprenderem direitinho como é que faz. Mas aí, eu vou trançando, né? Normal. Agora, eu vou colocar um caixinho nessa trança. E vou trançar também. Aí, eu vou tirar. Pra que ele fique solto, né? E vou trançando aí agora. Agora, eu vou aí na maior paciência, né? Trançando e sempre lembrando de camuflar o cabelo. Olha. Aí, viu, gente? Agora, eu vou pegar outra mechinha de cabelo orgânico. E vou colocar pra finalizar a ponta. Por quê? Como ela não quer muito cheio, eu não vou colocar dois caixinhos na extensão e um na ponta. Porque senão vai ficar muito cheio e ela não quer assim. Aí, eu peguei uma ponta. Uma ponta, o quê? Peguei uma mechinha bem fina. E agora, eu vou finalizar. Vou trançar até a ponta. E vou terminar a trança. Porque desse jeito aí, não vai desmanchar, gente. Aí, vou trançando, né? Eu resolvi fazer esse vídeo. Eu não tava na intenção de fazer um tutorial de passo a passo. Porque eu só ia colocar mesmo o cabelo dela. Ficou muito grande. Aí, eu vou dar uma cortadinha. Porque eu tava na intenção só de fazer a trança nela e não ia gravar, gente. Por isso que eu não fiz muito de perto, na verdade. Mas eu vou gravar pra vocês depois, mais de perto. Mas aí, ó, gente. Eu vou trançando. Porque eu não queria que faça a trança muito grande. Mas aí, ó. Bora trançando, trançando, trançando. Até a ponta. Porque se não trançar, gente. Até a ponta. Vai desmanchar tudo. Tem que ter muita paciência. E tem que fazer a ponta bem fina. Se você tiver dificuldade em desfiar a ponta. Se eu compro uma tesoura desfiadeira. Tá vendo como é a tesoura? Que aí já sai aquela ponta desfiada. Aí fica mais fácil. Pra quem não sabe e quem não consegue. Mas ó como eu vou bem na ponta. Bem fininho mesmo. Tá vendo, gente? Bem fininho. Eu faço questão de ficar falando isso. Porque, às vezes, não dá certo. Porque tudo é acabamento. Entendeu? Agora eu vou aí e tiro todos os fiapos. Tudo pra não ficar aquela trança feia. Toda de fiapo. Toda mal acabada. Mas aí, com cuidado. Porque se você não tirar com cuidado, você vai cortar a trança. Aí, gente. Mas é isso. Ficou assim. Ficou bem feitinha. Deixei a trança dela bem apertadinha na raiz. E as outras ficaram assim. Agora eu vou continuar fazendo. E volto aqui. Com o resultado. Eugênis. E a sua casa. E a sua casa. Gente, terminamos hoje. Demorou um pouquinho, né? Mas ela está aqui. E aí, minha filha? Eu amei, gente, sério. Eu achei até estranho o preto, mas só estranho o preto. Mas olha só, ficou lindo. Porque ela está acostumada a usar preto. Só preto, mas fora isso, está perfeito. Eu amei. Aqui, gente, chega aqui perto e abaixa um pouquinho. Aqui é o método foi da trança boxe-brede normal. Aí eu resolvi fazer assim, porque ela quer usar mais tempo. E... Pode chegar pra cá. Bonita. E tipo assim, gente. O do método que eu faço no meu folga mais rápido. Já está bem folgadinho, mas já vai fazer um mês. Mas está perfeito o cabelo ainda. Eu fiz vídeo aí, tem vídeo dessa daqui ensinando sozinha. E no dela aqui, eu fiz assim porque ela quer ficar mais tempo. Então, vai dar pra ela ficar aí um mês e pouco, um mês e meio. Porque ela quer, porque ela não gosta de ficar muito tempo. É, na verdade, no meu cabelo que ele começa a ficar mais folgadinho e menos tempo. Porque o cabelo dela não é muito cresço. É, não é mais fino. Por aí a tendência é durar menos. Mas eu amei. Mas é isso, gente. Venha mostrar atrás. Marca minha história na câmera. Tota um pouquinho. Chega mais pra trás. Ou mais pra frente. Aqui, gente, o tamanho que ficou. Está bem soltinho, bem levinho, né, amiga? Tá. Eu usei. Está bem levinho, gente. Está muito massa. E ela falou, não quero muito cheio. Eu falei, tá bom, então. Vou fazer meeiro. Vou fazer muito cheio porque o cabelo dela também é cheio. Aí não tem como fazer tão ralo. Ela não queria que partisse grosso, no caso. Não gostaria de traçar grosso. É, aí eu partei mais fino e fiz a traça bem fininha. Mas foi isso que ficou. E eu só usei meio pacote de jumbo. E só gastei meio pacote do cabelo. Do cabelo bioproteína. Porque foi bioproteína o cabelo. Aí sobrou bastante. A gente usou pouco material. Sobrou muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Siga ela também, que ela tem foto minha com ela lá. Tem, sim. É, se inscreva aqui. Curta que não vai cair sonando. É, gente. Se você quer mais conteúdo. Mas aí, porque o conteúdo aqui é o que não falta. E comentem aí a próxima trança que vocês querem ver por aqui. O que vocês querem que eu faça nela também. Que eu vou fazer nela outras tranças. E é isso, gente. E é isso, né? É isso, né? Mostra aí de perto sobre eu. Eu amei. É isso, gente. Eu amei, amei, amei. Nada melhor do que um cabelo novo pra gente se sentir mais ainda. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.